No prosseguimento agora teremos a visão do Estado. O senhor Manuel Rangel, presidente da ANCINE, estará conosco neste momento. Ele é cineasta, formado pela Universidade de São Paulo, onde cursou o mestrado em Comunicação Estética do Áudiovisual. Foi presidente da Comissão Estadual de Cinema da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Foi assessor especial do ministro da Cultura, Gilberto Gil, e secretário do Áudiovisual Substituto, quando coordenou o grupo de trabalho sobre regulação e reorganização institucional da atividade cinematográfica e audiovisual do Brasil. E desde dezembro de 2006, é diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema, ANCINE. Por gentileza, ao palco, o senhor Manuel Rangel. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês no painel Telebrasil. Em 2004, o ministro Gilberto Gil teve a oportunidade de estar aqui presente, nesse mesmo painel Telebrasil, apresentando reflexões sobre as questões do conteúdo audiovisual na era digital, no ambiente de convergência digital. e nós ficamos muito contentes quando soubemos que a organização desse painel Telebrasil faria o debate ou faria a reflexão sobre o ambiente de produção de conteúdos audiovisuais no interior desse processo de convergência digital. Nós, na Agência Nacional do Cinema, temos procurado acompanhar atentamente todas as discussões que têm ocorrido no país e procurando acompanhar as principais tendências no mundo sobre o processo da economia da atividade do audiovisual neste ambiente de convergência digital. E nesse esforço de acompanhamento de uma realidade que vai se tornando mais e mais presente e que vai condicionando toda a exploração do mercado nos serviços de telecomunicações, nos serviços de comunicação, nos serviços audiovisuais em geral, onde se vai rompendo as fronteiras entre as diversas plataformas, já estão absolutamente rompidas, onde os conteúdos circulam pelas diversas plataformas na sua forma original produzida para uma determinada plataforma, circulam por todas as outras, além de condicionar a adaptação de formatos para cada uma dessas plataformas, a nossa percepção é de que as transformações que ocorreram do ponto de vista tecnológico já condicionaram um conjunto de transformações no mercado e vão exigindo que os diversos governos, mundo afora, os diversos países, mundo afora, os órgãos reguladores, os governos, as sociedades, reestabeleçam um pacto em relação a esses temas e possa reestabelecer regras nesta nova conjuntura que vá se distanciando do ambiente em que foram conformadas a maior parte das leis que regem cada um desses serviços, conformados de maneira absolutamente atrelado às plataformas tecnológicas que lhe dão suporte e, portanto, no presente momento, neste momento de convergência digital, se tornando obsoletas em certa medida, exigindo adaptações em outras tantas para que se possa lidar com esse ambiente da convergência digital. Eu gostaria, então, de apresentar a vocês aqui o que seria a estrutura de algumas das questões que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro, eu gostaria de apresentar um pouco aspectos da indústria e do mercado audiovisual de maneira bastante sintética, considerando que o painel Telebrasil é formado, basicamente, de pessoas da área de telecomunicações, comentar um pouco a nova centralidade dos conteúdos audiovisuais no ambiente de convergência e conversar um pouco sobre audiovisual e TV por assinatura no Brasil, já que esse vai se tornando o tema mais candente do momento, não apenas por ele, mas por ele significar, por ele se apresentar como o nó que está posto neste processo da convergência digital e em que tratamento o Estado brasileiro, a sociedade brasileira vai dar a este cenário de convergência e como ele vai condicionar o processo de desenvolvimento do mercado daqui para frente. Apenas algumas questões básicas. A indústria de audiovisual, ela produz conteúdos, em geral, para uma primeira exibição no cinema ou na televisão, tem sido assim até o presente momento. Mais recentemente, começam a surgir produções em primeira janela para outras mídias, algumas delas para a internet, algumas delas para a telefonia móvel, mas não se restringe a isso. Ou seja, essa é apenas uma primeira janela de exploração do conteúdo audiovisual aí produzido, que vai circular por um conjunto de outros segmentos de mercado, que nós tradicionalmente consideramos como mercado ancilares daquele mercado para o qual a obra audiovisual foi produzida em primeira mão. O mercado, propriamente, é onde se negocia a compra e venda de direitos, adaptação, distribuição, reprodução, veiculação, exibição, e onde se dá o consumo de conteúdos audiovisuais pelos consumidores. Portanto, aqui nós temos dois aspectos, que é o processo da comercialização desses direitos pelos seus detentores, com a forte imbricação com o ambiente de produção desses conteúdos e dessas obras audiovisuais. Os detentores dos direitos de comercialização exercem um forte papel na organização do ambiente de produção desses conteúdos audiovisuais, ou seja, os detentores dos direitos de comercialização. E o outro aspecto é a venda em si dos serviços que estão concentrados na distribuição de conteúdos audiovisuais, ou que têm nos conteúdos audiovisuais o seu principal produto ofertado. Os quatro principais segmentos desse mercado audiovisual, nos termos em que estamos hoje, é o de salas de cinema, o de vídeo doméstico, o mercado de DVD, o mercado de televisão aberta, o mercado de televisão fechada. E nós temos um segmento de mercado em ascensão, que é o vídeo por demanda. Naturalmente, aqui ao lado, você tem todo o ambiente da internet, que é um ambiente propício também das plataformas IP para o vídeo por demanda, mas o ambiente de internet ainda se apresentando e ainda se definindo como é o seu papel em termos de segmento de mercado, não pensado apenas como a circulação de conteúdos audiovisuais, mas como isso se organiza enquanto mercado, enquanto comercialização de direitos. O mercado audiovisual mundial girou em torno de, dados de 2005 esses, girou em torno de 342 bilhões de euros em venda de serviços baseados em conteúdos audiovisuais no ano de 2005. Esse valor é quase o dobro das vendas mundiais de eletrônicos de consumo de áudio e vídeo e 30% maior do que as vendas mundiais de servidores, computadores e periféricos nesse mesmo ano. É um mercado expressivo, significativo, um mercado em ascensão. Os principais protagonistas do mercado audiovisual mundial, e aqui pensados como centros produtores de audiovisuais, porque essa é uma marca fundamental na diferenciação entre os países no mundo em relação ao ambiente do audiovisual, o mundo se divide entre países que mantêm uma forte capacidade de ser centro produtor de conteúdos audiovisuais e países que perderam essa capacidade, ou que produzem apenas marginalmente, lateralmente. Os principais protagonistas desse mercado são os Estados Unidos, a Europa, e dentro da Europa, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Itália, Japão, China, Índia, Canadá, Coreia do Sul, Austrália. Todos esses países, absolutamente todos, usam instrumentos públicos de apoio à produção. No caso dos Estados Unidos, são basicamente operações de crédito fiscal, de incentivo à produção em âmbitos de prefeituras, estados nos Estados Unidos. Em outros países, são instrumentos mais sofisticados e arrojados na política de apoio à produção de conteúdos audiovisuais. À exceção dos Estados Unidos e da Índia, todos esses países mencionados formataram políticas públicas de proteção dos mercados audiovisuais nacionais. E aqui, quando se diz à exceção dos Estados Unidos, é bom salientar que os Estados Unidos, embora não o tenham estabelecido em relação ao resto da produção internacional, o fez do ponto de vista interno, estabelecendo regras muito claras entre os diversos agentes econômicos que exploram o seu mercado, no sentido de assegurar que se mantivesse uma forte capacidade de competição interna no principal mercado de conteúdos audiovisuais do mundo, que segue sendo o mercado interno norte-americano, e para manter a sua capacidade de ser também o principal ofertante de conteúdos audiovisuais no mundo inteiro, sendo inclusive o único detentor de estruturas de distribuição mundializadas de conteúdos audiovisuais, ou seja, presentes em todo o planeta, em praticamente todos os países, com estruturas, na maior parte das vezes, estruturas próprias de distribuição, em apenas alguns casos, associados com parceiros locais como negociadores dos direitos das obras que lhes pertencem. O Brasil tem apenas 1,6% do faturamento mundial deste universo total. Corresponde a menos de 20% do faturamento da maior empresa internacional em venda de produtos audiovisuais, que é a Time Warner. Com isso, nós salientamos que o mercado brasileiro é um mercado pequeno, um mercado que sofre de concentração e que, portanto, tem muito terreno para se expandir. O estágio de desenvolvimento desse mercado no Brasil está aquém do patamar de desenvolvimento econômico do país, dos ritmos de crescimento econômico do país, portanto, há muito em que crescer, porque há capacidade instalada para isso. A know-how, a talento, a criatividade, o país tem um desempenho reconhecido mundialmente em televisão, em publicidade e em cinema, o que significa deter as condições necessárias para alavancar a produção audiovisual. O mercado audiovisual no Brasil, para se ter uma ideia do que são esses números que a gente mencionava, a distribuição das receitas por segmento do mercado audiovisual brasileiro, em reais, aqui números de 2006, são esses que estão aí. Salas de exibição, 701 milhões de reais, reais, vídeo doméstico, 2,16 bilhões de reais, o segmento DVD é mais expressivo do que o segmento de salas de cinema em faturamento e em alcance pelo país afora. Televisão aberta, apenas aqui recursos de publicidade, 10,3 bilhões de reais, TV paga, combinado publicidade e assinatura, 5,13 bilhões de reais. O mercado audiovisual brasileiro tem grande parte desse faturamento que está aí mencionado, está lastreado na exploração de obras audiovisuais estrangeiras no país. Se trata, portanto, em que nós estamos sistematicamente fazendo a transferência de remessas para o exterior decorrente da exploração dessas obras, onde que apenas no caso da TV por assinatura, remetemos em 2006 cerca de 200 milhões de reais, e, no caso do vídeo doméstico, cerca de 183 milhões de reais. Na TV aberta, dos 2.114 filmes veiculados em 2006 pelas emissoras comerciais, menos de 5% foram filmes brasileiros, com uma distribuição bastante regular entre as diversas redes de televisão aberta no país. Aqui, nesse mapa, nós temos uma noção da presença de filmes de longa-metragem no mercado de TV por assinatura. E, por esses dados, o que a gente constata é que dos 4.616 filmes exibidos em canais de filmes na TV por assinatura no Brasil, apenas 45%... apenas 45 filmes foram brasileiros. Ou seja, apenas 1% desses filmes foram brasileiros. Aqui está excetuado o canal Brasil, que tem a peculiaridade de ser um canal dedicado e de outra natureza. Cerca de 75 filmes brasileiros são lançados no mercado de salas todos os anos. Então, vocês vejam que não há sequer uma correspondência entre a quantidade de filmes brasileiros que têm sido produzidos e a sua circulação. E aqui é preciso registrar que esta quantidade de filmes, esses 4.616 filmes exibidos em canais de filmes na TV por assinatura, não se tratam de lançamentos. Se tratam de uma combinação entre lançamentos e filmes de estoque. A mesma coisa poderia se dar no caso da produção brasileira de longa-metragem. Bom, nós entendemos que há uma nova centralidade para o audiovisual no ambiente da convergência. A indústria audiovisual foi alçada ao centro da dinâmica econômica mundial a partir da década de 80 e tem adquirido uma importância crescente no conjunto da atividade econômica. Essa importância crescente deriva de novas janelas, que se estabeleceram das décadas de 80 para cá, portanto, que potencializaram a exploração desse mercado, vídeo doméstico, TV por assinatura, vídeo por demanda, mais recentemente. E ela tem a ver com a convergência entre mídias, telecomunicações, tecnologias de informação, que trouxeram os serviços audiovisuais para um papel de ponta no processo da nova expansão desses serviços mundo afora. Basta mencionar que no ambiente brasileiro, é com base na oferta do Triple Play, que a oferta de TV por assinatura voltou a crescer no país nos últimos dois anos. E foi um fator fundamental para romper um certo patamar de estagnação que nós tínhamos no ambiente das assinaturas da televisão paga no Brasil. É um mercado responsável por geração de empregos, renda, divisas e exportações, um mercado de alta qualificação e que tem um impacto forte sobre um conjunto da exploração econômica, porque a produção audiovisual, não apenas a publicitária, mas a produção de filmes, de teledramaturgia, ocupa um papel muito importante na cadeia de consumo, no mercado de consumo de bens e serviços em geral, na sociedade, na forma como nós estamos organizados hoje no mundo. Bom, além disso, há uma importância cultural, a firmação das culturas locais, regionais, nacionais, neste ambiente de um mundo globalizado. E há uma importância vital para a cidadania, que é o acesso à informação plural e a multiplicidade de visões culturais, impactando a inserção produtiva dos indivíduos no mundo globalizado. Ou seja, aqui há uma função essencial para a democracia e para o ambiente de pluralidade, que é a necessidade de ampla circulação de produção diversificada nas diversas sociedades. Bom, como todos nós sabemos, e isso é o beabá dos nossos processos, mas aqui nós apenas queríamos afirmar qual é a nossa percepção sobre esse processo da relevância dos conteúdos audiovisuais no ambiente da convergência, nós entendemos esse processo como um processo de agregação e combinação dos setores de telecomunicações, meios de comunicação e tecnologias de informação. entendemos que o objetivo, a finalidade a perseguir neste ambiente, é dotar o usuário, o cidadão, da capacidade de acessar qualquer conteúdo através de qualquer rede ou plataforma com qualidade e a preços baixos. Achamos que isso é uma diretriz central que o Estado brasileiro deveria perseguir e que os países em geral deveriam perseguir nesse ambiente da convergência. e que o objetivo para a sociedade brasileira deveria ser aumentar o acesso à informação diversa e plural, assim como a produção e a circulação de conteúdo nacional, gerando emprego, renda e o fortalecimento da cultura brasileira. Aqui tem um raciocínio que deriva de um viés econômico e de um viés cultural. O viés econômico é a percepção de que esta parte da atividade econômica neste ambiente da convergência, que é o mercado de audiovisual, o mercado de produção e distribuição de serviços audiovisuais, ele é indispensável para que nós mantenhamos uma capacidade instalada e desenvolvamos essa capacidade instalada com força para que a gente possa, portanto, manter uma inserção internacional. E gostaríamos também de destacar aqui um aspecto cultural relevante, que é a manutenção da capacidade do país de refletir sobre sua imagem, refletir sobre a sua trajetória e se colocar, projetar isso no mundo. Na convergência, o mercado de serviços audiovisuais representa o nó central, porque enlaça, por meio das tecnologias digitais, as atividades de telecomunicações com as atividades de comunicação social, nada diferente do que nós acompanhamos. Nesse momento, a televisão paga, provimento de canais por assinatura e vídeo por demanda está no centro da questão, na forma como ele está se apresentando. Nós gostaríamos de comentar algumas questões sobre a audiovisual e a TV por assinatura no Brasil. A televisão por assinatura no Brasil tem uma inserção relativamente pequena em relação ao mercado de consumo brasileiro, mas também em relação à penetração do serviço de TV por assinatura no mundo. Nos dados que a gente acompanha aí, vocês vejam que o Brasil tem a menor inserção, com a exceção da Bolívia, tem a menor penetração do serviço de TV por assinatura na América Latina. Está nos níveis mais baixos em relação a diversos outros cenários, mesmo em relação ao que é encontrado em diversos países do continente africano, a penetração do serviço de TV por assinatura no Brasil é absolutamente pequeno e a gente vê que é ainda mais pequeno quando comparamos em relação à potencialidade do mercado de consumo brasileiro. Os preços do serviço de TV por assinatura no Brasil, dentre alguns países selecionados, nós selecionamos dados aqui de Portugal, Espanha, Chile, Argentina, estão entre os preços mais caros da oferta por canal, preço dividido por canal, na oferta de serviço de televisão por assinatura no mundo. Isso tem a ver, evidentemente, com a baixa penetração do serviço, com a baixa quantidade de assinantes do serviço, o que faz com que, evidentemente, o preço por canal seja mais elevado na oferta desses conteúdos, isso se transforma também num empecilho a uma maior expansão do serviço de TV por assinatura. Essa compilação foi feita com base não no pacote mais barato, mas no imediatamente superior ao pacote mais barato, o segundo mais barato de cada provedor. Se excluiu desses canais o conjunto de canais ofertados de forma obrigatória nos diversos países, ou também os canais de televendas, os canais de pay-per-view, ou seja, trabalhando apenas com aqueles canais que são ofertados na forma de pacote e que trabalham com conteúdos de interesse diverso. Então, vocês vejam aí que a variação de preços no Brasil, o preço no Brasil varia de R$ 1,92 a R$ 6,94, considerados aí a variação entre os diversos provedores, de qualquer maneira, posto entre os mais caros do mundo. Porque quando você pega Espanha e Portugal, você tem uma variação de R$ 1,00 a R$ 2,26, Chile e Argentina de R$ 0,63 a R$ 1,81 como preço máximo, e Brasil R$ 1,92 a R$ 6,94. Se nós considerarmos a comparação com a Europa, nós estamos diante de um preço absurdamente elevado para a realidade brasileira. Os brasileiros têm, portanto, uma oferta menor de canais que pagam mais por um serviço similar em relação a Portugal, Espanha, Chile e Argentina. Portanto, nós consideramos a TV por assinatura no Brasil um mercado subaproveitado. E isso estabelece uma das dificuldades postas no desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro. Nós temos no mercado audiovisual brasileiro dois segmentos que têm uma forte penetração popular, que, digamos, atinge o conjunto do território nacional e atinge o conjunto da sociedade brasileira, que é a televisão aberta e é o mercado de DVD, que tem penetração em 82% dos municípios brasileiros, uma rede de praticamente 9 mil videolocadoras espalhadas pelo país afora, portanto, uma capacidade de chegar no conjunto do território nacional e um consumo que perpassa verticalmente a sociedade brasileira, das classes A até classe D e E. Mas a TV por assinatura, ela continua sendo um serviço para poucos brasileiros. Nós destacamos que o mercado de TV por assinatura e o mercado de sala de cinema são dois mercados que precisam de receber fortes transformações no sentido de crescer, de se expandir e, ao se expandir, oferecer condições melhores para o conjunto dos atuantes no mercado terem suas condições renovadas de ganhos em relação ao mercado de audiovisual. O Brasil tem 53,5 milhões de domicílios, apenas 5,3 milhões de assinantes em 2007. Em 2007, 17 milhões de domicílios estavam situados nas classes A e B, 22,5 milhões de domicílios nas classes C, 14 milhões de domicílios nas classes D e E. Há, portanto, um mercado potencial de 39,5 milhões de assinantes, o mercado combinado entre classes C, A e B. Mesmo nas classes A e B, o mercado é subaproveitado. E aqui, o dado importante é de que, nas transformações que a economia brasileira vai vivendo, a classe C terá, em 2008, 45,8% dos domicílios, que são dados do Brasil em Foco e PC Target 2008, sinalizando para uma grande possibilidade, uma oportunidade posta de expansão dos serviços de televisão por assinatura. Os casos da Argentina e da Colômbia demonstram que é possível ter uma penetração do serviço em torno de 50% com a incorporação dos segmentos de classe C na oferta do serviço de televisão por assinatura. A TV por assinatura é um segmento de mercado que tem sofrido um conjunto de pressões. Ele sofre pressões por cima, nos estratos sociais de mais alta renda, que é a competição com a diversidade de ofertas de conteúdos audiovisuais nos mais diversos formatos, nas mais diversas plataformas, mas especialmente a internet e mídias interativas. Portanto, aqui vai haver, evidentemente, uma pressão permanente sobre a expansão do serviço de televisão por assinatura. E sofre uma pressão por baixo nos estratos sociais de renda mais baixa, que é o desinteresse diante da relação custo-benefício, alto preço, mesmo comparado aos países desenvolvidos, e o conteúdo oferecido levar pouco em conta a demanda do consumidor. Há um divórcio entre o conteúdo oferecido e aquilo que o brasileiro busca na televisão, busca na oferta de conteúdos audiovisuais. E há um outro fator, que é o roubo de sinais, o gato, que por condenável que seja, indica que ocorre por uma falha de mercado. Ou seja, o mercado não tem conseguido atender adequadamente, numa relação de custo-benefício apropriado, estratos sociais numericamente importantes. Evidentemente, esse não é o único aspecto, mas esse é o aspecto que impulsiona a operação de roubo de sinais, no caso da TV por assinatura. O audiovisual brasileiro é pouco representativo na TV por assinatura no Brasil. Ele está pouco presente nos diversos canais ofertados. Nós já vimos isso em relação aos canais de filmes, e isso perpassa o conjunto dos canais da TV por assinatura no Brasil. Em contrapartida, o conteúdo brasileiro é o que mais suscita a afetividade em um número expressivo de brasileiros. Essa não é uma afirmação no vazio, ela tem a ver com a experiência da expansão da televisão aberta no Brasil, que foi exatamente nos anos 70, quando ela faz um giro em torno de uma maior produção de teledramaturgia, uma maior produção de conteúdos brasileiros, que ela tem a sua expansão mais notável e admirável, e quando se examina o ambiente da televisão aberta na América Latina, os países que têm a mais forte televisão são exatamente aqueles que desenvolveram uma produção de teledramaturgia própria nesses países, México, Venezuela, Brasil, são as três que têm fortes redes de televisão e que estão estruturadas com base na produção de conteúdo próprio, criando forte empatia com as suas sociedades. E o segmento de salas de exibição é um outro caso que oscila economicamente de acordo com o desempenho dos filmes nacionais. Ou seja, o desempenho dos filmes estrangeiros é relativamente estável e o desempenho dos filmes nacionais impacta sobre a subida e a descida dos números do mercado de salas de cinema no Brasil. Na década de 70, final da década de 70, quando nós tínhamos uma forte produção de filmes brasileiros, um mercado expandido, porque tínhamos um forte número de salas espalhadas por todo o território nacional, nós tínhamos um público maior e tínhamos uma participação desse market share da ordem de 25%. Isso em 92, quando a produção nacional praticamente desapareceu, caiu não apenas a produção de filmes brasileiros, mas caíram todos os indicadores do mercado. O mercado de salas encolheu, encolheu o número de ingressos vendidos no país, encolheu, evidentemente, a participação do market share dos poucos filmes brasileiros produzidos naquele momento. E quando há um processo de recuperação disso, crescentemente a produção de mais filmes brasileiros, a expansão do mercado de salas tem sido responsável por um reerguimento do número de espectadores e também da participação dos filmes brasileiros na bilheteria. Nós consideramos que são elementos centrais para o crescimento do segmento TV por assinatura no Brasil a queda dos preços do serviço na ponta do consumo, isso é absolutamente indispensável, e a oferta de canais diferenciados, distintos da TV aberta, que tenham conteúdo audiovisual brasileiro como carro-chefe ou parte importante da sua programação. Nós acreditamos que esses dois vetores são vetores absolutamente fundamentais para um novo ciclo de crescimento da TV por assinatura no Brasil. Esses fatores dependem de mais competição, mais competição na distribuição do serviço, e para isso é preciso romper um conjunto de amarras que, do ponto de vista da distribuição dos serviços, do ponto de vista das redes, têm subutilizado as redes instaladas no país, que poderiam estar de maneira mais dinâmica acelerando o processo da expansão da TV por assinatura no Brasil, e é preciso encontrar caminhos de fortalecimento da produção, da programação e do empacotamento do conteúdo audiovisual brasileiro no interior da TV por assinatura. É preciso ter competição na distribuição do serviço e é preciso ter competição na atividade de produção, programação e empacotamento com destaque para o conteúdo audiovisual brasileiro nesse ambiente. Em todo o mundo, a televisão por assinatura, ela destaca-se como um setor sujeito a falhas de mercado que podem prejudicar a competição. No conjunto dos países, é preciso estar todo o tempo atento a direitos relativos a esportes, é preciso estar o tempo inteiro atento a condições especiais asseguradas entre um determinado canal de distribuição e determinados programadores, é preciso estar o tempo inteiro atento aos órgãos reguladores pelo mundo afora a diversos fatores na relação entre os diversos agentes que compõem a exploração desse serviço para estar o tempo inteiro ajustando os passos no sentido de favorecer um ambiente competitivo. É preciso, portanto, que o Estado disponha de instrumentos mínimos para, quando convocado, atuar no sentido de garantir a competição justa entre os players em benefício do interesse público, do consumidor e do próprio desenvolvimento continuado do mercado, que é interesse estratégico da sociedade, interesse estratégico do país. Nós entendemos, portanto, que nós temos um mercado subaproveitado, mas com um grande potencial de crescimento. Que nós temos uma capacidade de produção de conteúdos audiovisuais de qualidade num ambiente em que tem se intensificado o compromisso do governo brasileiro em disponibilizar recursos públicos para essa atividade. E que é absolutamente indispensável regras mínimas que garantam uma atuação parcimoniosa do Estado e o aumento da competição em alguns elos da cadeia de valor. Nossa percepção é que é possível um jogo do tipo ganha-ganha. É possível um cenário em que o conjunto dos agentes econômicos ganhem num processo de reestruturação desse ambiente. E aqui eu gostaria de fazer um comentário em especial, porque, como nós todos não ignoramos, nós estamos travando esse debate num momento particularmente importante, que é um momento onde a Câmara dos Deputados reflete e decide sobre o PL-29. Há um ano e meio, a Câmara dos Deputados tem feito uma reflexão continuada, permanente, ponderada, democrática, eu diria, em que procurou e tem procurado ouvir o conjunto dos agentes econômicos envolvidos no ambiente da convergência digital. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, presidida pelo deputado Elton Fagundes, a Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Walter Pinheiro e logo depois pelo deputado Júlio Semeghini, eu vou concluir num instante. Me perdoem, vou gastar mais três minutos e concluo. As duas comissões, os parlamentares que estiveram envolvidos na relatoria dos quatro projetos de leis apresentados por deputados na Câmara dos Deputados, fizeram um esforço sistemático de ouvir absolutamente todos os agentes econômicos envolvidos nessa atividade. Ouviu-se as empresas de telefonia fixas e móveis, ouviu-se os operadores de televisão por assinatura, ouviu-se os programadores de televisão por assinatura, ouviu-se os radiodifusores, ouviu-se os produtores independentes de televisão, ouviu-se a Anatel e a Ancine, ouviu-se o Ministério das Comunicações e o Ministério da Cultura. Há um esforço sistemático de compor um grande entendimento ou um grande pacto que permita ao país e à sociedade brasileira encontrar um caminho onde prevaleça o interesse público que responda ao ambiente da convergência digital. Ou pelo menos ao nó principal que se apresenta nesse momento, que é o nó da televisão por assinatura, mas ao organizá-lo, organizando o conjunto desse ambiente da convergência. Em especial ao fazer a separação da regulação em duas camadas, a camada de telecomunicações e a camada de audiovisual, e constituir essa regulação por atividades, o PL 29 e a sua tramitação foi particularmente feliz em encontrar uma forma leve de lidar com as especificidades de uma camada e de outra camada. Eu entendo que as sínteses deixam muitos descontentes. O que, em geral, a síntese significa que parte das questões que alguém apresentou foi aproveitada e outra parte não foi aproveitada. Portanto, gera metade, 70% de satisfação e metade ou 30% de insatisfação. Portanto, todo mundo fica metade insatisfeito, metade satisfeito. Entretanto, esse é o processo democrático, é o que construi processos de entendimento, é o que faz com que diversos agentes econômicos possam encontrar um vetor. O que eu quero dizer com isso é apenas que nossa percepção é de que há uma oportunidade aberta, que é o fato de que a Câmara dos Deputados e o Senado brasileiro tomou em suas mãos a decisão sobre essa matéria. E que nós acreditamos firmemente que o conjunto dos agentes econômicos, todos eles, integralmente, tem muito a ganhar com a resolução dessa questão nos termos em que os deputados têm encontrado caminhos para lidar com eles, ao ouvir todos que aí estão. E acreditamos que é absolutamente imprescindível que todos percebam que não é possível sobrepor o interesse de um ao interesse de todos, ou o interesse de dois ao interesse de todos. Nós acreditamos que todos têm a ganhar com esse cenário, nós acreditamos que todos estão ganhando com o cenário pré-desenhado, e nós acreditamos que seria muito bem-vindo um disciplinamento por parte do Congresso brasileiro deste ambiente de convergência digital que aí está. Nós, na Agência Nacional do Cinema, nos dedicamos a apenas acompanhar esses debates. Nós procuramos acompanhar, procuramos subsidiar quando chamados, nós procuramos subsidiar o governo, procurando subsidiar o Congresso brasileiro, e acompanhar as reflexões que aí estão sendo feitas. Mas nós não podemos deixar de dizer que, como reguladores, nós observamos o que está acontecendo no mercado. E não podemos deixar de dizer que vai se impondo realidades ao mercado. E essas realidades vão se impondo com custos diversos, e o principal custo dele é o não romper as amarras que travam o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro e o desenvolvimento do mercado em geral no ambiente de convergência digital. muito obrigado, me desculpem por ter me estendido além do tempo que me foi concedido. Obrigado. Obrigado.